Galerinha, já estamos muito próximos dessa nova atualização aqui no Sonic Speed Simulator Que vai ser, né, da nova skin do Tails Clássico, velho E quem sabe, galerinha, da skin do Riders Tails Meu Deus do céu, galera, eu já quero muito que chegue essa nova atualização E vazou várias coisas, galera, dessa nova atualização aqui do Sonic Speed Simulator Que é, galerinha, aqui do Mundo 5, velho Olha só aqui, galera, como vocês já sabem, né, eu já mostrei pra vocês, velho Esse portal aqui, galera, do Mundo 5, ó, ele está fechado, velho E hoje, galerinha, abriu o servidor teste e esse mundo aqui, ele abriu, galerinha E eu tenho aqui algumas imagens, né, eu não consegui entrar nesse mundo, galera Mas eu tenho algumas imagens, né, do que tem aqui, ó, nesse Mundo 5 Porque aqui, galerinha, vai ter, né, uma pista de corrida, velho Sim, galerinha, eu acertei, eu falei pra vocês, velho Que aqui, ó, possivelmente, né, iria ter uma pista de corrida E o Fabio Dark acertou Eu vou mostrar pra vocês, galerinha, essas imagens, né, dessa pista de corrida Mano do céu, eu já quero muito, galerinha, pegar, né, a minha prancha ali, velho A prancha do Sonic pra fazer uma corrida muito top aqui nesse Mundo 5, velho Além, né, galerinha, do novo Shao, velho Meu Deus do céu, galera, o novo Shao que vai estar chegando Você vai adorar Você já vai querer ele hoje ainda Eu vou mostrar isso pra vocês, beleza Vou mostrar, ó, o novo Mundo 5, né, a pista de corrida Vou mostrar, galerinha, a nova skin do Tails clássico A skin do Raid Steel também, né, galerinha Esse novo Shao e muito mais coisas aqui nesse vídeo do Fabio Dark Então fica comigo até o final, galerinha E bora que bora, velho Porque antes de eu mostrar pra vocês, galerinha Eu quero fazer aquele desafio aqui, ó Com o Sonic clássico, velho Eu quero ver se você consegue deixar o like, se inscrever no canal e comentar nesse vídeo Sonic Speed Simulator Mas você vai ter que fazer isso, galerinha Antes que o Sonic, velho, ele toque ali, ó Naquela argola azul Sério, se você consegue me vencer, galerinha Eu quero ver se tô errado agora, hein Então bora que bora, porque eu vou começar a contagem regressiva Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta Sonic Speed Simulator Vou começar a contagem Então, 3, 2, 1 e... Valendo, galerinha Valendo, valendo, valendo Valendo e... Pronto, galerinha Toquei lá naquela argola azul e o desafio acabou Então se você conseguiu, comenta Sonic Speed Simulator Eu vou deixar um coração no teu comentário Mano do céu, eu já quero muito, galerinha Que chegue essa nova atualização, velho Eu já quero que abra logo aqui, galerinha Esse Mundo 5, velho Porque eu quero fazer, ó A corrida muito top, muito massa, velho Com vocês Meu Deus do céu E eu já vou logo começar, galerinha Mostrar tudo pra vocês aqui, ó O novo patch, velho Que está muito top Depois, galerinha Eu vou lá no mapa de corrida, beleza? Pra eu fazer uma corrida Pra você ver aí, ó Mais ou menos, né O que pode acontecer Nesse Mundo 5 aqui Que é o Rio Top, velho Muito topzera Eu já vou colocar aqui na tela Pra vocês E eu já vou clicar aqui, galerinha E já está aqui, velho Olha só isso aqui, galera E, ó Isso aqui, velho É a textura do novo patch, galerinha Olha só que top, velho Malha e textura do rosto, né De um novo Shaw Olha só isso aqui, velho Isso aqui, galera É só a textura Mas eu tenho também Como é o Shaw, velho Vou te mostrar agora Como é que vai ser o Shaw Como que ele está Muito top, velho Olha só isso aqui Que topzera Meu Deus do céu, galerinha Isso aqui, velho É a máscara Do novo Shaw Meu Deus do céu Eu vou pegar esse Shaw Pra mim, galera Eu já quero esse novo patch Aqui no Sonic Spirit Simulator Eu vou clicar aqui, ó Na outra aba, galera E agora pra você ver, ó Esse Shaw Muito topzera Olha só isso aqui, velho Vou até traduzir aqui, ó Pra eu ler o que é que está escrito aqui Pra vocês, galerinha E isso aqui, ó São vazamentos Do Sonic Spirit Simulator E pode esperar, velho Que tudo isso que eu mostrar Nesse vídeo pra vocês Vai estar chegando Nessa nova atualização Se o mapa teste abrir Ainda hoje, galerinha Eu vou gravar um vídeo pra vocês Lá fazendo a corrida E pegando também, velho Esse novo patch aqui Mas, enfim Olha só isso aqui, galerinha Dê uma olhada No Robux Tick Shaw Desta semana Juntando o Sonic Spirit Simulator Para o Mano do céu Isso aqui tá A tradução fica toda bagunçada, galera Mas, enfim, ó Resumindo Isso aqui vai ser O novo Shaw Que vai estar chegando Nessa nova atualização Olha só isso Que lindaço Meu Deus do céu Eu já quero muito, galera Olha só, velho Os 5 Shows Que vai estar chegando, velho Eu quero muito, galerinha Pegar esse Shaw aqui, ó Vai fazer parte da coleção Do Fábio Dark Eu já tenho, velho Esse patch aqui, ó Que é muito topzera Inclusive, eu tô até com o patch errado, velho Eu tô com o patch errado O patch que o Fábio Dark equipa É esse aqui, galera Olha só esse aqui, velho Eu quero pegar esse Shaw Pra fazer companhia Pra esse aqui, velho Esse Shaw aqui É um dos mais top Comenta aqui, velho Se você tem esse Shaw Aqui, galera Eu quero saber agora Então comenta aí Eu vou deixar o coração No teu comentário O Fábio Dark tem, né Mas enfim Bora que bora Eu vou voltar aqui, velho Pra mostrar pra vocês, né Esse novo patchzão Que vai estar chegando Aqui no Sonic Speed Simulator Mano Eu já quero muito isso aqui, velho Tá muito massa Tá muito top, galera Tô muito animado, velho Eu vou dar uma nota 100, galera Pra esse Shaw aqui, ó Pra esse patch Eu vou dar uma nota 100 Comenta aí Qual a nota que você dá Pra esse Shaw aqui, velho A minha nota É uma nota 100 Eu vou colocar aqui agora, galera Em outra foto E isso aqui, velho Já é da skin, né Do Tails Clássico Meu Deus do céu Olha só isso aqui Que top Que massa, velho As texturas do Clássico Tails Foram carregadas Isso dá mais uma confirmação Da entrada do Clássico Tails Ou seja, galera Mais do que confirmada, né Que teremos essa nova skin Do Tails Clássico Mano do céu Isso aqui é o olho Olha só Que top Que massa, galera Vou colocar aqui agora Pra vocês, galera A skin do Tails Clássico E olha só isso aqui Meu Deus do céu Eu já quero muito E tá muito linda O skin top, galera Eu já quero muito Essa skin aqui Do Tails Clássico Que é pra fazer companhia, galera Ao meu Sonic Clássico Esse camaradinha aqui, ó Muito lindasso, velho Eu vou colocar aqui agora, galera O Tails Clássico Lado a lado Com o Sonic Clássico Pra você ver, né, velho Os dois lado a lado E a gente já sentiu Um gostinho, velho Dessa nova atualização Eu quero muito O Tails Clássico Comenta aqui Se você quer o Tails Clássico Vai, comenta aqui, ó Tails Clássico No Sonic Speed Simulator Eu vou comentar No teu comentário Vou deixar o coração Porque eu também Vou comentar, velho E eu quero Essa nova skin Do Tails Clássico Muito topzinha Olha só que top Olha só que massa Mano do céu Vou colocar aqui, galera Outra imagem, né, velho Do Tails Clássico Olha só isso aqui, mano E a skin, galera, vai ser Essa aqui, velho Vai estar chegando aí Nessa nova atualização Do novo evento Do Tails Clássico Eu acredito muito, velho Que vai ter aí, ó Alguma coisa Aqui no Mundo 1, velho Desse novo evento Eu acho, velho Que vai ter alguma coisa aí Clássica Pra gente estar coletando A outra skin, galera Que possivelmente Pode estar vindo É essa skin aqui, ó Do Raiders Tail, velho Que é pra fazer companhia, galera A esse evento aqui, ó Raiders O evento Raiders, né Que está acontecendo aqui No Sonic Speed Simulator, velho Se vier, galera Essas duas skins do Tails Eu vou ficar muito animado Porque se você vier aqui, galera Veio o evento aqui, ó Do Raiders Tail, velho Inclusive, galera Eu ainda não peguei, velho Essa prancha do Sonic Quando acabar esse vídeo Eu vou pegar logo essa prancha Porque eu quero usar, galera Todas as skins Raiders Aqui no Sonic Speed Simulator E muito, com certeza, galera Vai estar vindo aí, ó Essa skin, né Também do Raiders Tail Se vier as duas, velho Eu vou ficar muito feliz E muito animado Qual das duas você prefere, velho O Raiders Tail Ou Tails Clássico Eu quero as duas Eu vou Eu vou criar as duas, galera Mas comenta aí Qual das duas que você queria Que viesse pra essa atualização Mas eu acho, velho Que vai ter aqui, ó Meio que uma parte 2 Desse evento aqui E vem aí, ó O Tails Clássico E também, né O Raiders Tail Meu Deus do céu Vou colocar aqui, galera Mais uma vez Nos vazamentos Porque tem mais coisas Pra eu me mostrar pra vocês E aqui, ó O Tails Clássico, galera Tá mais do que confirmado, velho Isso aqui, galera Foi postado, ó Na página do Discord, né Oficial No servidor oficial No Discord Do Sonic Speed Simulator Aqui, ó No grupo da GameFan, galera Isso aqui quem postou Foi um criador E isso aqui é nada mais Nada menos Do que, né, galera Uma parte da cara, né Do rosto Do Tails Clássico Meu Deus do céu Essa atualização Vai ser muito topzera, velho Eu acredito muito Que vai ser muito massa Isso aqui, galera É o portal, né Que vai estar chegando Eu acho, galera Que aquele portal ali Do Mundo 5 Ele vai ser modificado E vai ficar desse jeito Aqui, velho O portal aqui, ó Pro Mundo 5 Pra corrida ali Contra o... Só que vai ser Lá no Mundo 5 E vai ser muito maior Do que aquela corrida Que a gente está Acostumado a fazer E olha só isso aqui, mano O portal, né Pode ser o novo portal Do Mundo 5 Rio Top Muito topzera Vou colocar aqui, galera Agora, ó As imagens, né Desse novo mapa, velho O Rio Top Vai sofrer a atualização, né Vai sofrer a modificação E vai ficar desse jeito Aqui, galera E olha só Como vocês podem ver, galera Aquelas partes aéreas, ó Elas vão sair Olha só isso aqui, velho Vai ser... Mano Será que o mapa Vai ser só mapa Pra corrida, galera? Se for, né É uma boa Porque aquele mapa, velho Rio Top Eu não gostava tanto dele É tanto que eu nunca ia Lá naquele mapa, velho Eu nunca fui No Rio Top Só que no começo Quando atualizou E depois, galera Eu não costumava ir Nesse mapa aqui, ó Rio Top Mano do céu Olha só isso aqui, velho Outra parte aqui do mapa, galera Que topzera Que massa Vou colocar aqui, ó Outra parte E isso aqui, velho Já é, galera A corrida aqui, ó Já é uma parte aqui, galera Do mapa de corrida aqui No Rio Top, velho Esse mapa aqui Vai ser muito topzera Eu acho, velho Que vai ter alguns obstáculos Pra gente estar usando, galera As pranchas do Sonic, velho E eu já estou muito animado Pra essa nova atualização Mano do céu Eu nem vi a atualização E eu já vou dar uma nota mil, galera Pra essa atualização Só porque vai vir, velho O Tails Clássico Pra ficar aqui, ó Do lado Do Sonic Clássico Muito topzera E eu já quero Hoje mesmo Sonic Clássico Juntamente Com o Tails Clássico E também O Raiders Tails Fábio Dark Já quer E eu vou pegar logo No primeiro dia, velho Eu vou terminar esse evento Aqui, galera E eu já vou ficar, velho Animadaço aqui, ó E olhando O mapa teste Porque se abrir Eu já trago aqui pra vocês Já gravo um vídeo Mostrando pra vocês aqui, galera Primeiro do que todo mundo Pra você ficar sabendo aí, ó Antes do que todo mundo Sobre esse novo mundo Que vai estar abrindo Aqui no Mundo 5 Meu Deus do céu Eu já quero logo isso Agora, galera Então, galera Comenta aqui, ó O que você está achando Sobre tudo isso O que você está achando já Dessa nova atualização Você vai jogar, velho Comenta aqui, ó Como é que está o teu jogo, galera Está travando? Está dando lag? Comenta aqui Porque eu quero muito saber, beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui